Música 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 Abra sua Bíblia comigo Em Atos dos Apóstolos Capítulo de número 12 Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos Versículo 5 Vamos ver alguns versículos Até o 8 e depois também o versículo 12 Pedro, pois, estava guardado no cárcere Mas havia oração Incessante a Deus Por parte da igreja a favor dele Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor E uma luz iluminou a prisão E tocando ele o lado de Pedro O despertou, dizendo Levanta-te depressa Então as cadeias caíram-lhe das mãos Disse-lhe um anjo Singe-te E calça sandálias E ele assim o fez Disse-lhe mais Põe a capa E segue-me Verso 12 Considerando ele A sua situação Resolveu ir a casa De Maria Mãe De João Marcos Onde muitas pessoas Estavam reunidas E Oravam Amém Levante a sua mão pro céu Quando Deus precisa de um profeta, irmãos Ele busca na minha casa Ele busca na sua casa Quando Deus precisa de uma liderança Influente em uma nação Ele busca em uma casa Quando Deus precisa de alguém Que o conheça Ele busca em uma casa Isso foi em toda a escritura Você pode ler na Bíblia Ele buscou o Timóteo Ele buscou o João Marcos Ele buscou o Samuel Eles estavam sendo gerados em uma casa E as nossas atitudes, irmãos Alguém está prestando atenção nela Alguém está vendo o que você faz O que você fala Se você ora ou não Ele está prestando atenção em você E Deus está prestando atenção nele Eu quero pregar nessa noite Sobre a minha casa Um lugar De influência De influência Amém É Em nossa casa Debaixo de nossas mãos Ao nosso lado Sentado em nossa mesa Serão geradas pessoas que Deus quer usar Nós durante muito tempo Pensamos seriamente Em gerar pessoas somente para ser missionários Ou para ser pastores Esposa de pastor ou missionária Pastoras também hoje E durante muito tempo Isso foi pensado Os irmãos sabem que hoje Existe um domínio forte As escolas Por que irmãos? Por que nós não geramos diretores crentes Cheios do Espírito Santo Dentro da nossa casa Por que que existe hoje Muitos locais Onde Existe Pessoas de influência Que não temem a Deus E nem servem ao Senhor Porque nós descuidamos Com quem nós geramos Na nossa casa E eu fico muito triste Quando eu sei Que um menino criado em casa Entra numa faculdade Falando em línguas E sai desviado Vai lá para se formar um médico Por exemplo E existe uma igreja ansiosa Por que? Vai ter um médico crente Meu Deus Que coisa linda No meio do percurso O indivíduo desiste de Deus Onde está o problema? Irmãos O que nós estamos fazendo Dentro da nossa casa No dia a dia Ou você acha Que um culto de duas horas Pode segurar alguém A semana toda? Ou você acha Que uma mensagem aqui De duas horas Pode segurar uma pessoa Durante a semana toda Porque as vezes Vem só no domingo Se em casa Não tiver uma Maria Que faça da sua casa Um lugar de oração Que faça da sua casa Um lugar onde o nome de Jesus É mencionado Onde é lembrado o nome dele Nós continuaremos Eu fiquei triste O tempo atrás De ouvir de alguém Menino crente Se formou em medicina Na balada Por favor Em nome de Jesus Vamos cuidar da nossa casa Se o seu filho entrou na faculdade Falando em línguas Ele tem que sair profetizando Porque eu não posso Concordar Que uma faculdade É capaz De roubar a minha fé Que um filósofo Que está lá Dando aula de filosofia É capaz De roubar o amor Que eu tenho Por Jesus O Senhor Da minha vida Por isso queridos Esses dias de conferência Aqui Desses 12 dias Que o ano que vem Não vai ter mais 12 dias De adoração Para 12 meses de vitória Vai ser só 12 dias De adoração O ano é com Deus O que vai acontecer Pode ser um ano De prova também Porque prova também Faz parte da vida Às vezes não vai ter Só vitória no ano não Às vezes vai ter As perturbações As perseguições Os problemas Mas isso faz parte Do crescimento Isso nos ajuda A crescer As pessoas Não crescem Só de vitória As pessoas Também crescem Das provas Das dificuldades Das tribulações Isso nos faz Crescer também Amados Interessante Que se nós analisarmos Bem Tenho aqui O perfil De duas casas O perfil De duas casas É Em 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 3 E 5 Diz a Bíblia Dou graças a Deus A quem desde Os meus antepassados Sirvo Com consciência Pura Porque sem cessar Me lembro De ti Nas minhas orações Noite e dia Paulo está falando De Timóteo Lembro Lembrado Das tuas lágrimas Estou Ansioso Por verte Para que eu Transborde de alegria Pela recordação Que guardo De tua fé Sem fingimento A mesma fé Que primeiramente Eu vi Eu vi Em tua avó Lloyd E em tua E em tua mãe Eu nisse Estou certo Que também Em ti Ela está Irmãos A receita A receita Da vovó A receita Da vovó Para a vida espiritual Meu irmão Eu fui ali Abraçar Pastor Arthur Uma Maria Pastor Lee Sempre abraço A irmã Marta Abraço Aqui Eu gosto De abraçar Essa geração Mais antiga Tinha um pastor Amigo Que dizia Assim Pastor Eu dou Bastante confiança Para os velhinhos Para quando eu Ficar velhinho Não me abandonar Então quando eu Ficar velhinho Que eu vou Ficar velhinho Aqui Tem uns que não Vou ficar muito Contento Mas tudo bem Eu vou ficar velhinho Aqui então Se a geração Mais nova Vocês lembram Como é que o pastor Fazia Aí eu vou sentar Ali e ver as contas Vocês vão lá Dê um beijo Na careca Dizem Ô pastor Que bom O senhor Está aqui Com nós Eu não vou Ter influência Mas vou Pelo menos Levantar minha mão E dar glória A Deus Eu vou Estar dando glória A Deus E que se Jesus Não voltar Até lá Mas queridos Por que que eu Que eu Mexo às vezes Com essa geração Porque Existe uma geração Irmãos Que realmente Ela influenciou E a receita Desta geração Não pode ser esquecida Uma geração Que enfrentou Demônios Com jejum E coração Não pense que Essa geração Vai vencer Sem Essa receita Sem essa receita Não haverá lágrima Nos olhos Timóteo Ele era um homem De lágrimas Paulo fala Sobre as lágrimas Dele Paulo diz Eu olho Teus olhos Vejo as tuas Lágrimas Timóteo E as tuas Lágrimas Mexem comigo Porque elas São sinais De uma fé Que estão No teu interior De uma fé Não fingida De uma fé Verdadeira Que coisa linda Irmãos Quando nós Herdamos A verdade E a sinceridade Dentro Da nossa casa Que bom Quando o primeiro Mentiroso Que eu conheci Não foi meu pai Se o primeiro Murmurador Que eu conheci Não foi minha mãe Nem meu pai Porque na minha casa Eu não aprendi A murmurar Na minha casa Eu não aprendi A mentir Pelo contrário Na minha casa Eu aprendi A orar Ler Bíblia Confiar Confiar no Senhor E andar Na sua presença Foi isso Que eu aprendi Dentro da minha casa Pastor Mas eu sou A primeira geração De crentes O evangelho Na minha casa Está começando Em mim Que bom Você está aqui Porque você já vai começar Certo A tua casa Já vai começar Sendo respaldada Por exemplo De casas Que realmente Puderam gerar Pessoas Que o céu Pôde contar Com eles O céu Olhou para a casa Da irmã Eunice E disse Se tem um varão Aí Influente Influente Por quem É bom É bom Que um crente Às vezes fale línguas Até meio parecido Com o pastor dele É bom Às vezes Que o crente Dê um glória a Deus Parecido com o pastor dele Mas eu prefiro Que as línguas dele Sejam parecidas Com a da mãe Com a do pai Eu prefiro Que o glória a Deus Dele Seja parecido Com a da mãe dele Com o pai dele Eu prefiro Que quando ele Esteja orando A oração dele Seja parecida Com a da mãe Ou com a do pai Onde ele recebe A maior influência Para toda a sua vida Quantos estão entendendo Que o Espírito Está ministrando a nós Nesta noite Bendito seja o nome Do Senhor Queridos É interessante Que Na vida de Timóteo Não podemos esquecer Timóteo Ele Teve uma mãe Que achou importante A fé Da sua mãe Ou seja Eunice Prestava atenção Na avó Na mãe Dela Que era Lloyd Meus irmãos Nós não podemos viver Uma geração Que quer romper Com a geração Antiga Eu nunca tive problema O rolo O rolo O papel Giro molhado Para entupir O vaso Quando eu cheguei aqui Eu tinha isso também Mas um dia Eu só disse Uma palavrinha Só Eu falei Deus vai te pegar Deus vai te pegar Já bastou O Deus O Deus que nós Servimos É o Deus Que cuida Das gerações A gente tem que Prestar atenção Em quem está Crescendo No nosso Meio Tem que prestar Atenção Você acha que Irmãos Vidas em Cristo Não são igual Abóbora Que você joga Lá semente Abandona E um dia você vai lá Está desse tamanho Não Vidas em Cristo Tem que ser regada Cuidada Ei Dentro da sua casa Tem alguém Sendo gerado E essa pessoa Que está sendo gerada Lá Ela tem que ser gerada Para a utilidade Do reino de Deus Para Deus dizer assim Quando eu precisar Eu já sei Eu vou no endereço Do Cláudio Eu vou no endereço Do João Eu vou no endereço Do Pedro Porque lá Já tem alguém Preparado Que foi preparado Por um pai Por uma mãe Para ser usado Nas minhas mãos Que coisa boa Irmãos Quando um Paulo Da vida Acha um Timóteo Que basta dar Somente algumas Apertadinhas Aqui e ali Está tudo pronto Pior é quando a gente Pega alguém Que foi estragado Dentro de casa Estragado Às vezes por Pai e mãe Que não tiveram Fé genuína Que não serviram A Deus de coração Eu estou tão contente De pregar essa mensagem Que hoje Aleluia Sinto uma coisa Tão boa De trazer essa palavra Aqui nessa noite Porque tem uma geração Que não tem filhos ainda Como os irmãos Que estão aqui Novinhos Fazendo viagens Só os dois Que bênção Coisa boa Mas daqui a pouco Deus vai Dar a vocês Uma herança Amém E Deus está dizendo Assim Preparem pra mim A Bíblia diz Que os filhos São herança De quem? Do Senhor Do Senhor Não é minha Eu preparo Uma herança Para o Senhor Pra Ele Agora já pensaram Preparar algo Que Deus depois Não pode nem chegar perto Dentro da casa De um crente Eu preparar alguém Que Deus não pode chegar perto Não pode falar com ele Porque ele não acredita No Deus Que os seus pais Serviram Os nossos filhos Precisam saber Que nós tememos A Deus Que nós servimos A Ele Precisam ver você Ajoelhado Na presença do Deus Que você serve Você chorando Por que o Timóteo chorava? Porque por certo Ele viu uma mãe Que chorava E uma avó Que chorava Então ele Se tornou Uma pessoa Quebrantada Porque ele vem De um ambiente De quebrantamento Queridos irmãos É interessante Nós observarmos Que Timóteo Aprendeu Com sua mãe O que ela havia Aprendido Com a sua avó E foi Uma herança De fé Paulo Pega um osso Com tantas habilidades Com tantas características Maravilhosas Espirituais Fácil De trabalhar Ele pega um Timóteo Que é um líder Jovem Paulo Chegou a dizer Para ele Ei Cara é o seguinte Não tenha medo Porque você é jovem Não Você tem cacife Para liderar Gente mais velha Do que você Você tem capacidade E autoridade Para liderar Pessoas Muito mais Experientes Do que você Paulo incentiva Esse jovem Dizendo Eu sei De onde você Veio Rapaz E eu sei Que foi investido Em você Eu sei Que você tem Investimento De oração Você tem investimento De jejum De consagração Eu quero dizer a você Não existe um pai Que vai se arrepender Um dia De jejuar E orar Pelos seus filhos Você nunca Vai arrepender De ter jejuado Pelo seu filho E orado Por ele Porque você Vai ver Resultados Lá na frente Daquilo que você Fez por eles Quantos estão Entendendo que o Espírito Santo Ministra o nosso coração Amém Oh Aleluia Bendito seja o nome Do Senhor Queridos Timóteo Era um rapaz Que a fé Que ele herdou Na sua casa E fazia superar Dificuldades Superar problemas Ele enfrentou Pepinos Na sua vida No seu ministério Paulo confiava A ele Grandes responsabilidades Autoridade Para liderar Para dirigir E ele recebeu Isso em casa Uma fé Irmãos A fé serve Para você usar Em tudo Que é lugar A fé serve Para você usar Não somente No ministério Mas na sua profissão No seu dia a dia Lá na faculdade Você estuda Tem hora Que você vai precisar Usar a sua fé Tem hora Que você vai Precisar olhar Para o céu E dizer Senhor Só tu Senhor Para fazer Alguma coisa Agora Porque as portas Se fecharam Tudo está difícil E eu quero dizer A você Que coisa boa Quando alguém Nas suas dificuldades Ele olha Para o céu E lembra Que existe um Deus Capaz De coordenar A sua vida Capaz De dar resultados Fora do comum Fora da realidade Tem pessoas Aqui dentro Desta casa Nesta noite Irmãos Que a vida Dele É um mistério Há um testemunho De dizer Eu sou um milagre A minha vida É um milagre O que eu peço É um milagre Quem eu sou É um milagre Mas se você For olhar A história dele Você vai chegar Lá dentro Da casa dele Onde ele Adquiriu Essa capacidade De crer No poder De Deus Dentro da minha casa Eu preciso gerar Pessoas que confiam E acreditam No Senhor Estes 12 dias De adoração Serão 12 dias Para envolver A minha casa A minha casa As casas De Jaraguá do Sul Terão mais Vontade É só cantar junto É só adorar junto Se você não sabe Tocar também Não tem problema nenhum Canta junto Lá com o YouTube Que vai ser uma benção Agora tem uma coisa Deus quer ser adorado Nessa cidade Por aqueles Que o conhecem E o povo Que conhece Está aqui Nessa noite O Senhor Quer ser adorado Nessa cidade Por você Nós precisamos Mudar a história Dessa cidade Deixa eu ir em frente Queridos O futuro Da casa Tem a ver Com o que se desenvolve Nela É interessante Que na casa Da irmã Maria Mãe de João Marcos Estava um moço Que escreveu O evangelho De Marcos Ele morava Na casa Dessa irmã Filho Dessa irmã Da irmã Maria Essa irmã Maria Meus peritos Ela era Ela era Uma mulher A Bíblia não fala Dela Propriamente dito Mas o que acontece Na casa dela Revela Quem ela é O que acontece Na minha casa Revela Quem eu sou O que acontece No dia a dia Da sua casa Revela Quem você é Mas deixa eu te falar Uma coisa Talvez nesta conferência Nesses doze dias O Espírito Santo Está dizendo Filho Eu estou te chamando Te convocando Para fazer uma mudança Radical Na tua casa Eu quero começar A trabalhar lá A operar lá A me manifestar lá A distribuir dons lá A escolher pessoas Dentro da tua casa E o Espírito Santo Está nos dando Essa oportunidade De congregados Nestes dias Nós discorrermos A respeito Deste tema Queridos Olhem A Bíblia diz que Resolveu ir A casa De Maria Mãe de João Mãe de João Marcos Paulo Ou seja Pedro Quando ele sai Da prisão Ele vai Para a casa De João Marcos Mas antes Disto acontecer Antes Disto acontecer Irmãos Tinha Este moço João Marcos Ele era Este rapaz Que teve Enfrentou Problemas Você sabe Da Bíblia Diz Que ele Foi rejeitado Por Paulo Paulo disse Não vamos levar João Marcos Porque ele criou Muito problemas Ele Não serve Para mim Eu não quero Que ele vá Comigo Ei Mesmo que a sua Casa seja Uma benção Pode acontecer Problemas Mesmo que você Desenvolveu Uma fé tremenda Lá Pode haver Problemas Sim Mas tem uma coisa Quem é criado Num ambiente espiritual Ele consegue Superar Seus problemas Ele tem um Deus Que lhe ajuda A superar Problemas Ei Você pode até Estar vivendo Um momento difícil Você moço Você moça Que está aqui Nessa noite Você jovem Que está aqui Nessa noite Você menina Adolescente Que está aqui Nessa noite Mas eu tenho Uma notícia Muito boa Para te dar Existe oração Em depósito Que foi feita Na sua casa Por sua mãe Por seu pai Por seus avós Existe oração Em depósito E quem Quer dizer É criado Num ambiente Dessa natureza Ele sempre Está debaixo De influência Espiritual Eu sempre digo Às vezes Falo para o meu filho Meu filho Eu posso estar Longe de você Mas tu continua Debaixo Da minha influência Porque eu oro Por ti Desde que você Estava dentro Do ventre Da sua mãe Eu oro Pela minha filha Desde que ela Estava dentro Do ventre Da mãe dela Eu amei Eu amei meus filhos Desde que eles Nasceram E desde que Nasceram Eu coloquei eles À disposição Do Espírito Santo Para que eles Pudessem usar Quando eu pensei Na minha Cabecinha Fraquinha Quando eu pensei Que meu filho Estava indo para os Estados Unidos Para ganhar dólar Simplesmente Para se envolver Com dólar E com dinheiro Eu cheguei lá E vi um rapaz Cuidando de pessoas Dentro da sua casa Falando de Jesus Até meia noite Meia noite e meia Cuidando de vidas E eu pude Sair de lá Glorificando Ao nome do Senhor Nosso Deus Por que razão Irmãos Porque nós plantamos lá E vamos colher Lá na frente Eu estou colhendo Na vida do meu filho Na vida da minha filha E eu tenho certeza Absoluta Que você vai colher O investimento Que você está fazendo Na sua casa É difícil É claro Que é difícil É difícil sim Tem momentos Que se complicam As coisas Imagina como ficou A mãe De João Marcos Quando soube Que Paulo Havia rejeitado Imagina como ficou Essa mãe Quando Paulo Disse esse camarada Para mim Não serve Eu acho que Eu acho que ela não Foi murmurada De Paulo Ei Procure ensinar Sua família A superar As coisas Espiritualmente Não incentive nunca Na sua casa Murmurar De tisões Como as de Paulo Por exemplo Poderia naquela casa Se tornar um lugar De murmuração Disser Quem é esse cara Quem é esse Paulo Para rejeitar meu filho Meu filho É um bom crente Meu filho Marcos Eu criei ele Irmãos Tem coisas Que faz parte De uma história Deus Está No controle Quantos Crem que Deus Está no controle Da sua casa Aleluia Aprenda a orar Quando os problemas Vêm Aprenda a confiar No Senhor Quando os problemas Vêm Eu não acredito Que aquela Mãe Maria Encheu o coração De Marcos Com mágoa Com rancor Com sentimentos Dessa natureza Eu acredito Que aquela mãe Ela começou A levar aquele filho No seu joelho Na presença De Deus E dizer Eu não criei meu filho Para ser rejeitado Eu criei meu filho Para ser uma bênção No reino de Deus Para se tornar Um vaso de bênção Na presença Do Senhor E eu quero dizer A você Em nome de Jesus Deus está pronto A honrar Pais e mães Fieis Dentro desta casa E eu estou pregando Para você Nessa noite Profetizando Sobre a tua vida Em nome de Jesus Queridos Sempre tem um Barnabé Não é? Sempre tem um Barnabé Para abraçar E o Barnabé Abraça João Marques E diz Beleza Não deu certo Com o Paulo Mas vai dar comigo Vamos sair nós dois Vamos juntos Irmãos O ambiente Que eu me crio Vai fazer muita diferença Nas decisões Que eu tenho Por isso Em nome de Jesus Pai e mãe Que está aqui Nesta noite Cuida Cuida do ambiente Da tua casa Cuida do ambiente Da tua mesa Cuida do ambiente Do teu quarto Jovens Que estão aqui Nesta noite Cuide do ambiente Em que você vive Pais e mães Não deixa seu filho Se criar sozinho Fica perto Se aproxima Pergunta Quem são seus amigos Pergunta Com quem ele anda Liga Para ver como ele está Ligue Ligue Pergunte Como você está Meu filho Onde você está Está tudo bem Tudo tranquilo Quantos ex-pais Tem aqui Tem algum ex-pai Por aqui Tem alguma ex-mãe Por aqui Tem não Não tem ex-pai O filho pode estar No presídio Mas tem um pai E tem uma mãe Que vai sentir vergonha Mas vai continuar Amando profundamente Que coração De pai e mãe Irmãos Eu quero dizer Eu quero dizer a você Que está aqui Nesta noite Lute pela tua casa Eu não posso Me conformar De ver um pai E uma mãe Perder um filho E nunca fazer um jejum E nunca fazer uma oração E nunca pedir ajuda A casa de João Marcos Era um lugar Onde as pessoas Iam orar Tinha um tempo Tinha um tempo Tinha um tempo atrás Irmãos Totalmente desorientado Não queria nem participar Do culto E ele pegou e entrou Numa casa dessas Eu tinha ido para a missão Eu estava no campo missionário E ele entrou E ele entrou numa casa Dessas aí Quando ele chegou Na porta Que abriu a porta Aí mãe já profetizou Lá da cozinha Filho Eu te trouxe Aqui nessa casa Para falar contigo Tu és escolhido meu E eu não abro mão de ti Para provar Que eu sou contigo Eu sou teu Deus Eu te batizo Com o Espírito Santo Agora Neguinho velho Estou estragado E saiu falando Em línguas Daquela casa Meu irmão Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Ei As coisas Não acontecem Só no templo Misericórdia Se a tua vida espiritual Se desenvolvesse Se desenvolvesse Só no templo Não A tua vida espiritual Não se desenvolve Só no templo A tua vida espiritual Se desenvolve Em casa Em casa Eu creio que o Marcos Era bem novinho Porque Paulo Porque Pedro Paulo nem havia Se convertido Pedro estava preso Começo Se eu não me engano É isso Confere aí pra mim depois De repente O Marcos Está em casa Irmãos E daí eles Começam a campanha De oração Em casa A oração Era Senhor Liberta o Pedro Liberta o Pedro Liberta o Pedro Liberta o Pedro Irmão Para Para O negócio lá Era pesado Sabia que eu não tinha como Eu acho que o Marcos Ficava ouvindo essas orações Sério? Um jovenzinho Um jovenzinho Pensa Minha mãe é doida Como é que eles vão libertar O Marcos Lá da prisão O cara Mas vão libertar O Pedro Lá da prisão O Pedro foi preso Ontem Está lá E o pior é que o Herodes Tinha acabado de matar Tiago E estava Feliz de ter matado Tiago E tinha agradado Uma turma E segundo consta Pedro Pedro seria o próximo Da lista Para morrer E parece que no outro dia Herodes ia chamá-lo E na casa de Marcos Oração Ei Ensina lá na tua casa Que quando tem problema A gente resolve orando A gente resolve orando Ei Não adianta ficar saindo de porta em porta Falando para um Falando para outro A melhor coisa que você faz É orar Dentro da sua casa Orações de verdade Irmão É oração de verdade Não é oração ofensiva Não é oração Mandando recado Para o irmão Que está do lado Não É oração mesmo Que eu quero que chegue no trono Não que toque o meu irmão A minha oração Não é para tocar meu irmão A minha oração É para tocar o céu Tocar o trono de Deus É para lá que a minha oração Precisa ser dirigida E na casa de João Marcos A oração tocava o céu A casa de João Marcos Era uma casa Que tocava o céu Que coisa boa Quando nossos filhos Têm experiência Conosco De orações respondidas De orações respondidas Quando os filhos Têm experiência Junto com os pais E contam testemunhos Do seu pai Quando eu cheguei lá agora Nos Estados Unidos Às vezes Minha filha conta muito Testemunho meu também Os grupos de Discipulados dela Tinha ali em casa Mas quando eu cheguei Agora nos Estados Unidos Uma porção de irmãos Vieram me procurar Pastor, aquele testemunho E aquele outro lá Que o Jefote contou Jefote encheu de testemunhos A meu respeito Do que ele viveu comigo No campo missionário Do que ele viveu comigo Na cidade de Criciúma As experiências Que nós tivemos em oração Eu não ensinei meus filhos A murmurar Quando o problema está difícil Eu ensinei eles a orar Quando o problema está difícil E resolva as coisas Lá na sua casa Em oração Eu creio que o João Marcos Está em casa Aprendendo a orar De repente Irmãos De repente Alguém bate lá No portão da casa Alguém corre lá Rode corre lá Uma das servas da casa Uma menina Corre lá Está Pedro no portão Ela fica tão emocionada Que não abre o portão Ela volta Correndo para dentro Chega lá dentro da casa E diz Ei Maria O Pedro está lá no portão Capaz menina Capaz que o Pedro Irmão tem hora Que a gente nem acredita O que Deus vai fazer A partir da nossa casa Tem hora que a gente não acredita Deus vai mover o céu Você na sala da tua casa O Senhor vai mover o céu E você vai ficar admirado Do que Deus é capaz de fazer A partir da sala Ou do quarto da tua casa Homens e mulheres Que estão aqui Você é muito mais forte Do que você possa imaginar Você tem muito mais autoridade Do que você possa pensar Quando você decide Usar tua casa Para mover o céu Ninguém acredita E todos dizem E eu acho linda A linguagem que eles usam Naquela casa A gente parou de acreditar Em muitas coisas espirituais Um diz assim Deve ser o anjo De Pedro Deve ser o anjo De Pedro Que está ali no portão Olha o nível espiritual Que havia na casa de Maria Irmãos Olha o nível espiritual Dessa casa O nível espiritual deles Era tão profundo Que para eles O anjo bateu na porta Parece que não assustava ninguém Eles olham e dizem Não deve ser o anjo de Pedro Que está aí na porta Não era o anjo de Pedro Era o Pedro mesmo Irmãos O anjo desceu lá na prisão Onde Pedro estava Porque uma família Resolveu orar Porque alguém se reuniu Naquela casa Para orar Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz isso Pedro era mantido Na prisão Mas a igreja Fazia Contínua Oração Por ele Por que a Bíblia Está dizendo isso? Porque foi por intermédio Da oração Que essa vitória Foi conquistada Na vida de Pedro Foi através da oração Da casa da irmã Maria Irmão Às vezes a minha vitória Está lá na tua casa Irmão Às vezes a vitória De alguém que está aqui dentro Está lá na tua casa No momento que você começar A orar lá A vitória vai chegar Na casa dele E a tua família Vai ter uma experiência Para contar depois Uma experiência Que vai atingir Seu filho Sua filha Seu filho e sua filha Vão dar testemunho E vão dizer Lá na casa Da minha mãe Eles reúnem Oram E Deus responde As orações Da casa Da minha mãe A minha esposa Sempre conta Testemunhos Da mãe dela Pensa numa crente Doida Doida Na casa da mãe Gisela Era comum Pessoas estarem lá Pastores irem para lá Missionários irem para lá Era comum Eles conviverem Neste ambiente Onde Obreiros chegavam Onde tomavam café Onde almoçavam Onde jantavam Onde dormiam Era comum Este ambiente Na casa da minha esposa Ela conta testemunhos Da sua mãe De ir no hospital Para pegar pessoas Em estado terminal Para dizer Se eu não pude ganhar vida Pelo menos Eu vou ganhar A eternidade A salvação Se eu não pude ganhar Para essa vida Eu vou ganhar Para a eternidade A irmã Rosa Era acostumada A ir no hospital Abraçar gente Que estava para partir E conduzi-la Ao trono de Deus Ela aprendeu isso Aprendeu em casa A orar Quando eu namorei Com ela Quando eu namorei Com a irmã Gisela Imagina Nós te vimos Poucas vezes Sabe quando é Que o pai dela Me levava a passear Vigília Me levava Para vigília O meu namoro Era na vigília E se vimos Tão poucas vezes Mas as vezes Que eu fui Eu acho que foi Duas vigílias Vigília Quando eu fui sair Com o chevet Emprestado O chevet Emprestado Do irmão O negócio Limpador E parabéns Não rodava não Travou tudo Por causa do frio O gelo No vidro Do carro E o doido Para namorar Meu irmão Mas o pai dela Vamos orar Meu filho E eu louvo a Deus Porque ele me levou Para a oração Meu irmão Louvo a Deus Porque ele me levou Para a oração Porque Hoje nós funcionamos Porque a nossa vida Foi marcada Por oração Casa de oração Na minha casa Eu fui o pioneiro Da fé Foi eu que comecei lá Eu comecei orando Dentro do meu quarto Foi no meu quarto Que eu fui batizado Com o Espírito Santo Foi na sala Da minha casa Que chegou um irmão A meia noite Quando nós estávamos Na sala Ele chegou Para profetizar A minha chamada E disse Filho Eu te levarei Por muitos lugares Não foi no templo Foi na sala Da minha casa Eu quero profetizar Sobre a sua vida Começarão a acontecer Coisas espirituais Na tua casa Não crie Expectativas Somente Para o templo Está na hora De viver Avivamento Em casa Meu irmão Dentro da nossa casa O Espírito Santo Quer aparecer lá E operar lá Naquele lugar Deixa eu parar Eu vou parar Porque eu quero orar Marcos Ele aprendeu A superar Coisas em sua casa Ele aprendeu A superar Problemas em casa Foi rejeitado Por Paulo Mas não desanimou E nem desistiu No final da vida Quando Paulo Estava no final Da carreira Ele disse Por favor Traga o João Marcos Para estar comigo Para estar comigo Nesse tempo Final da minha vida Porque ele é Muito útil Para mim Ele é muito útil Para o ministério Ei Deixa eu profetizar Sobre a tua vida Nessa noite É temporário A prova lá A história Vai acabar Diferente Diz o Senhor Para você Nessa noite Talvez Talvez você esteja vivendo Um tempo De sofrimento E de lágrimas E dizendo Senhor Não foi isso Que eu plantei Senhor Não foi isso Não foi isso Que eu ensinei Não foi isso Deus Por que isso está acontecendo Diz o Espírito Santo Para você Nessa noite O final Da história Não será Desta maneira Em nome de Jesus Cria na tua Não desista De criar Ambiente espiritual Na tua casa Onde o Senhor Tem a liberdade De falar De manifestar De operar E de trabalhar Eu quero parar Fica de pé Irmão Porque eu quero orar Nessa noite Marcos Supera tudo E deixa orgulhoso Seu pai Sua mãe Escrevendo O evangelho A respeito Da vida De Jesus Cristo Um Cristo Que ele não conheceu Fisicamente Mas que ele Creu de tal maneira Que pôde escrever Sobre ele Eu quero Nessa noite Orar Por famílias Que estão aqui Eu quero orar Por lares Que estão aqui Você acredita Que a tua casa É um lugar Onde Deus Vai escolher alguém Eu quero orar Por famílias Que acreditam Você está gerando Profeta lá Você está gerando Homens e mulheres De influência lá Eu quero orar Por você Nessa noite Que vocês Têm se disposto A dizer Senhor Me usa Usa-me Senhor Casais Que estão aqui Nessa noite Que estão dizendo Espírito Santo Eu não me conformo Do jeito que eu estou Eu quero me envolver Contigo Eu quero envolver No reino Eu quero orar Nessa noite Por famílias Estão aqui reunidas Em nome de Jesus Por casas Que estão aqui Eu quero convidar Você para sair Do seu lugar Porque eu quero Fazer uma oração Por família Junto aqui Nessa noite Pai Mãe Filhos Eu quero orar Por vocês Aqui hoje Eu quero orar Por pessoas Aleluia Que talvez Lembra Da casa Onde você Foi criado Você lembra Que naquela casa Tinha oração Você lembra Que naquela casa Deus falou contigo Você lembra Da influência Que você recebeu Naquela casa Mas algumas coisas Aconteceram Na sua vida Mas eu quero Profetizar Para alguém Que está aqui Hoje Você continua Debaixo Daquela influência Diz o Senhor Para você Chega mais pertinho Chega mais pertinho E subir mais perto Aleluia Aleluia Eu sinto o Espírito Santo Dizendo Teu endereço Está na minha lista Teu endereço Está na minha lista Eu imagino Samuel chegando Na casa De Gessé E dizendo Tem alguém aqui Que Deus precisa dele Tem alguém aqui Que Deus precisa dele Tem alguém Na tua casa Que você está Preparando Para o Senhor E comece a orar Por aquela casa Comece a romper O céu Em jejum Por aquela casa Faça Faça a tua casa Se tornar O lugar Onde você Não desiste Faça A tua casa Se tornar O lugar Onde o céu Coopera Com ela Aleluia Onde os seus Filhos Vão se acostumar A ver Pai e mãe Orando Para resolver Problemas Em oração Em oração Se resolve Irmãos Quando a coisa Aperta Quando eu passo Alguns momentos Difíceis Eu prefiro Passar a noite Orando Irmão Prefiro Passar a noite Na beirinha Do meu sofá Com o rosto Atirado No sofá Pode até Que eu não Consiga orar A noite toda Pode até Ser que eu Conchile Que eu Durma Mas Deus Sabe Que eu Estou Querendo Orar O Senhor Nos chama Para uma Reavaliação Da nossa Casa Você que tem Filhinhos Pequenos Os filhinhos Seus são Pequenos Olha o que Privilégio Estar aqui Hoje Cria Esses Filhos Conhecendo Um pai E uma mãe Que oram Cria Esses Filhos Conhecendo Um pai E uma mãe Que tem Experiência Com o céu Que a hora Que a coisa Apertar Para eles Eles vão dizer Fica tranquilo Papai E mamãe Vão orar Pai E mãe Vão orar E a vitória Vai vir Sobre a nossa Vida Levante a tua mão Para o céu No nome de Jesus Aleluia Mesmo que você Não esteja Que está aí atrás Abraça Sua família Junto de você Em nome de Jesus Ei É uma lista de famílias Na cidade de Jaraguá Que o Senhor está colocando Esta listagem Aleluia Diante dele Ele precisa de gente De influência Nesta cidade Quero profetizar Sobre a tua vida Menino e menina Você vai entrar Naquela faculdade Falando em línguas E vai sair Profetizando De lá Deus quer te usar Como influência Em nome de Jesus E não vai ser As linhas De filosofia Que vão destruir A tua fé A tua intimidade Com Deus Porque Deus Não quer que você Seja um teórico Da fé Deus quer que você Seja alguém Que tenha experiência Com Ele Experiência Com esse Deus Ele quer ter experiência Contigo Pai Nós oramos Nesta noite Pai Oramos pra que Esta casa Seja um lugar De milagres Aleluia Aleluia Eu oro Eu oro por estas casas Eu oro por estas casas Espírito Santo Eu oro Espírito Santo Porque teus filhos Estão debaixo De autoridade profética Tu tens sido Tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Por mim Tu tens sido Tão, tão bom Impressionante Impressionante Infinito E ousado Amor de Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecei-lo Mesmo assim Que se entregou Aleluia O impressionante Infinito E ousado Amor de Deus Em nome de Jesus Inimigo Inimigo eu fui Mas teu amor lutou Por mim Tu tens sido Tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Por mim Tu tens sido Tão, tão bom Pra mim O impressionante Infinito E ousado Amor de Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecei-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito E ousado Amor de Deus E ousado Amor de Deus E ousado Amor de Deus Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar E pensou de infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merce-lo, mesmo assim se entregou O impressionante, infinito ousado amor de Deus Que a cultura da comunhão e da intimidade com o Senhor Que esta casa seja um lugar de conquistas espirituais Que seja um lugar de conquistas espirituais Para a glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo Eu queria que ele se abraçasse, quem está perto de você Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que fecha as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Uma salva de palmas, Senhor, nessa noite Aleluia, aleluia Oh, glória a Deus Vamos voltar pra casa, irmão Abençoado Guardando a palavra no coração Tá chegando em casa e orando Animado Deus é fiel, queridos Deus é fiel Em nome de Jesus Levante a sua mão para o céu Meu desejo é que Deus abençoe a sua casa, meu irmão Que sua casa se torne um ambiente profético Que sua casa seja um lugar onde o Senhor vai Achar gente boa lá pra usar Vai achar lá filhos Formados Debaixo da fé não fingida De lágrimas verdadeiras e sinceras Que o Senhor guarde Querido, o emprego que Ele deu pra sustentar a sua casa A emprego que se administra pra Deus E o veículo que você viaja todos os dias Seja guardado pelas mãos do Senhor Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo Receba todo o povo de Deus E todos digam amém